A CIDADE NO BRASIL Eu vivo ando baixo, o som será no máximo Quando bate em baixo e estrago Eu vivo ando baixo, motor envenenado É nós que manda no asfalto Eu vivo ando baixo, o som será no máximo Quando bate em baixo e estrago A janta já tá aberta, já tá prosa pra voar Se joga então na pista, quero ver cê me pegar Tênis de aço, diamante do patrão Renasce toda vez que eu ligo a ignição Pintura preparada, estilo camaleão É a peça chave que despista os vacilão As gatinha quando vê, fica oriçada Pode vir chegar mais perto, olhar não paga nada Mas se liga na caranga, personalizada Rebaixada, grafitada, obra-prima da quebrada Capa de revista, identidade alienígena Onde chega e foi respeito Nem ouve essa patricinha No quarto amarelo e se vê, dois subir nervoso Bancos de couro, uma tela em cada encontro Tem que ir de guerra preparado pra ação A verdade é pesar, estilo afeganistão Eu vivo ando baixo, motor envenenado É nós que manda no asfalto Eu vivo ando baixo, o som será no máximo Eu vivo ando baixo, o som será no máximo Eu vivo ando baixo, o som será no máximo Eu vivo ando baixo, o som será no máximo Eu vivo ando baixo, o som será no máximo Esqueça da relíquia, da nossa quebrada Quebera em domada, o terror da preboizada Aro 17, pintura espelhada Na madruga, por respeito, com suas esticadas Dada de fabricação, não quer dizer nada Quem manda é motorzão, é o piloto dessas máquinas Tem que tá na veia e sentir a adrenalina Acelera sem ter dó, quando o espirmo da turbina As 20 exuberante reluzina e conquistando Cada flecha uma danada, que vem se aproximando Banco esportivo e um kit multimídia Pesado na turbina, intercule na medida Pegadão no chão, suspensão top de linha Forças poderosas, cada um toque, uma subida Abilidade e rapidez, força no conjunto Parece que tem vida, mas encontrou no fundo Eu vivo ando baixo, o motor envenenado É na cima da lua, salto Eu vivo ando baixo, o som será no máximo Todo marco faz esclavo Eu vivo ando baixo, o motor envenenado É na cima da lua, salto Eu vivo ando baixo, o som será no máximo Todo marco faz esclavo Sofadão no chão, no rasante e na quebrada Lupa destacada, sonzeira que estrala Onde eu passo, ouça a voz Tá pivetada, olha só Que louco vai pegar na lombada A danadinha só na porta pra me ver O que chama SN, pedindo pra DT Vai lá nas minhas fotos, me deixa comentários Nossa que gatinho, olha só aqueles carros Se o clima tá da hora, quer tomar vento na cara Na garagem tá guardada, super bike envenenada Alta cilindrada, o ronco que arregaça Inspira a pivetada, me chama mulherada Se pagou um rasante, vou colar naquele pote Me chamaram pelo rádio e me passaram a fonte Tietinha na piscina, recarga de mulher Absolute Red Bull, é o que o malandro quer Tá pivetando baixo, motor envenenado É da estimada no asfalto A pivetando baixo, som zera no máximo Quando bate, faz destravo A pivetando baixo, motor envenenado É da estimada no asfalto A pivetando baixo, som zera no máximo Quando bate, faz destravo A pivetando baixo, motor envenenado Tá vivo, ando baixo, só um zera no máximo Tá vivo, ando baixo, motor envenenado Tá vivo, ando baixo, só um zera no máximo Tá vivo, ando baixo, motor envenenado Velas que manda no asfalto Tá vivo, ando baixo, só um zera no máximo Quando bate, faz estrabo Tá vivo, ando baixo, motor envenenado Velas que manda no asfalto Tá vivo, ando baixo, só um zera no máximo Quando bate, faz estrabo